Se você tá no nível 15, você demora um pouco pra se subir de nível? Fala, tem mais um vídeo no canal, eu paro de gravar isso porque... É, 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 eu tô descobrindo coisa. Não, tem uns problemas. É, tá, tem uns problemas. Eu conheço o meu amigo aqui, que já, já, já tem nove anos. Não, você... Você também tem nove anos? Aham, mas deixa eu pegar, deixa eu, deixa eu... Por favor, deixa eu chamar isso pra você. É, porque eu preciso, eu preciso, eu preciso ir por um patrocinante do Cedinho. 540, dá pra fazer alguma coisa? O que se acontece é que você precisa de um pé? Tá, mas você acaba de aprender a roxão com tantos pratos? É assim, do nada, às vezes, a gente fica assim. É, fica assim. Mas você viu, ó. Olha, mas você vai abrindo a boca? Não. Olha aqui, ó. Olha o meu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ficar... Olha, cada... É, olha gente, é tão bem feita. É tão bem feita, ó, pai. É a boquinha. 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 Matei. 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 Você roubou meus pontos. Mas deixa eu tentar conseguir o super saadinho. Você fica no nível 60. Fica lutando. Se eu vou tomar no começo, fica lutando. Ficava. No nubes. No nubes. Uhum. É porque aqui eu dormo muito. Eu sei. Eu tô no zé de ás, mas... E eu tô no nível 60. Eu tô voltando lá pra área, não. Eu tô... Super Gop. E trapeu. Tá roubou aqui. Carmehead. É a... É a... É a... É a... O que é o transformante que você vai ver? Não. 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 tem cabelo azul é o mesmo? Super sad! Com cabelo azul porque tem super sad e eu tô com super sad e triângulo Vai mais legal pra ir na roca atacando a gente né? É, é o... Ele atacassem Algumas vezes eu tô com os caminhos atacavam Mas... Era os noobs Tem uma área onde dá mais conta também Golpe, chute, chute, misericórdia Pau! Pau! A família realmente dá mais dúvidas, parece... X3 parece Ahn... Eu vou acabar com isso em um minuto, acho O que é Zena? 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 No trem eu ganho 5... Espera, vou ver o que eu ganho no trem Eu ganho... 100 XP e 5 de Zena Eu tenho 555 Zena Eu ganho... 500 de Zena 500... 500? 200 XP Ahn... Pode mais subir aí... Mais força, né? Não precisa Não precisa Não, né? Não Tá no nível 16, né? Não, tá Mais eu vou chegar em nilhão 5 Eu também não quero mais Não quero mais Não quero mais Mãe? Como que vai deu pra pai? oi 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 e aí Olha isso! Olha isso! Azulinho! Azulinho! Olha! Super chuco da misericórdia! Chuco rápido! Chute! Chute! E como a pedra é minha? A pedra é minha! É minha! Te bleche! É minha! Eu te rio! Ah, mas você pode agora pra mim! Eu vou te matar! Deixa eu chegar perto dessa pedra! E eu tô te falando que eu gravo um vídeo! Tem, tem, tem como! Mas é... É muito difícil! Mas quando você tá colocando... É minha! 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 Porque eu tô falando... Eu tô... Eu falei errado! Eu tô falando da pedra! Eu tô falando da pedra! Chega na pedra! Que eu te mato! Eu tô no rosso! Ah, eu tô aqui! Eu tô no Tome-Rae em cima da pedra! Porque o Tome-Rae consegue atravessar a pedra! Que eu tô no Tome-Rae em cima da pedra! Que eu tô na pedra! Sai daqui, eu tô linda, eu tô te falando, cê não fala, tem, só você esperar. Vem aqui, eu tô te falando, não chega, pô, eu tô linda, pô, eu tô linda, pô, eu tô linda. Vem aqui, quer te mostrar uma coisa. Oh, quer falar uma coisa, vem aqui. Vem aqui, fala o que eu matou, quer dizer alguma coisa? Todo mundo bem? Você já sabe que eu tô aqui, certamente eu só tô aqui pra treinar, chegar no nível é mas você falou alguma coisa olhe galera tudo bem com vocês olha a gente não tem ainda hoje a gente vai subir para o minuto e vai conseguindo ainda nem tem mais mil pontos eu to quase chegando em 500 pontos 500 pontos precisa to brincando matei, fui eu ganhei os pontos não 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 mas você não vai ter입니다 eu vou te ver então é só um de cobertura de novo não se lembrou do canal não gosta desculpa se você quiser se quiser se você não gostar do vídeo você pode deixar desligar dê um like aí no canal Não, ela já não vai ficar te obrigando a dar like, para no final a gente não vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Você vai ficar cheio? Não, você pode esquecer que você gostar, você não vai ficar cheio. Você vai bugar Pedro esse jeito, mas a Pedro não vai responder nunca mais. Notei. Foi eu, eu ganhei os pontos. Parece minha tela. O cara não vai bugar Pedro, nem respondendo, volta. Não. Daí. Nossa, ela tá em braço, a senhora tá puxa. Ah, não tem nem aí, o cara conseguiu sair nesse vídeo hoje. Eu tô gravando até agora, esqueceu. Ah não, acho que eu tô gravando. Ah não, tô gravando sim. Não. 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 Não, não, não. Não. Qualquer pessoa quer ver? Ah porque é ruim, os jogos do que eram igual, era ruim. Não, não, não. 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 Você pode pegar comigo e ganhar dinheiro com o YouTube Então eu gravo, eu faço outros vídeos Eu gravo outros vídeos, sério Eu posso clicar até o canal infinito Calma, você não clica no canal infinito Olha, eu subi na... Essa é porque o aplicativo é toda a coisa Cê grava, gosta lá e se tornei tudo E aí cê clica no canal infinito E na infinito canal sozinho, entendeu? Olha isso, tirei a mão do seu lugar, ó Tô carregando aqui sozinho Eu depois vou ter o canal, né? Eu depois vou ter o canal, né? Depois eu consigo ter que passar a gente, cara E aí? Você tá defendendo Ah, não Parece que o senhor tá fazendo Não é pra ir alfinar, papai Tá bom, eu deixo Eu vou ter que desligar porque o caminho agora não tem um gostoso Pera, tô participando da hora de ver Ah não, 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 não 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 Aqui é WhatsApp 2 Olha aqui, já cheguei, ó Olha aqui, já cheguei, ó Olha aqui, já cheguei, ó Eu vou treinar pra mim, não quero Então eu acho que eu mato essa pena com o Rick Deixa eu te matar só uma Poxa, eu mato cada vez Ah, sei, isso que eu queria te ver Cada vez eu já pego Uma vez eu mato essa mata a pena Depois eu vou te chamar a pena Pronto, deixa eu te ajudar Agora é minha vez Agora eu vou pegar o meu skin aqui Eu vou pegar o meu skin aqui Eu vou pegar o meu skin Pra conseguir o carro pra me errar Tá bom Ah, parece que eu tô mais rápido Ah, não Vou pegar o meu skin aqui, ó Nossa Agora é minha vez que eu mato essa pentinha Ah, a gente vai te tirar o meuito mesmo o 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